Olá, boa tarde. Vamos supor que você comprou um rádio em Motorola, IAESO, Kenwood ou Rite, né? E tem habilidades técnicas, né? E deseja trocar a frequência do rádio, alterar a codificação de programação, né? Segue o nosso cabinho aqui, ó. Ele é fabricado pela Biofinger, né? Original. Aí acompanha o cabo, né? De comunicação. E um CD aqui. Vê alguns softwares aqui, tá? No caso, eu já copiei para a minha máquina aqui. Só para a gente entender aqui, ó. É esse o softwares que vai acompanhar aqui o CD, ó. Ó, para rádios IAESO, o drive para Windows, né? Rádios Motorola, alguns modelos. Kenwood, o Rite e o Biofinger. Bom, gente. Isso é de extrema necessidade aqui. Se tiver habilidades, precisa trocar a frequência do rádio. Tipo, a codificação subtom, né? Ou códigos digitais do DCS. Aí já, no caso, eu já vim aqui no Biofinger, ó. O modelo, né? Uma vez instalado o drive, né? De comunicação, né? Aí você vai abrir esse software aqui. Porque é o caso do meu modelo do meu rádio aqui, ó. Tá? Então, o rádio Zinho UHF. Aí você vem aqui, ó. Vai selecionar a linguagem, né? Ó, rodar aqui para a gente ver, ó. O chinês, se você mandar bem chinês, mandarim, né? Ou inglês. Minha versão aqui, como eu sou simples, né? Humilde. Manda bem no inglês aqui. Aí dá um finish. Aí vem aqui, ó. Rodar o aplicativo, né? Ele vai rodar aqui. No caso aqui, ele vai merecer tudo assim, meio estranho aqui. Mas você dá um clique na aba aqui, ó. Ele vai abrir, ó. Tá? Vem aqui, abrir, ó. Na aba, né, ó. Para a gente poder entender, né? No começo, dá a impressão que ele está escrito em chinês também, né? Mas nada disso não, ó. Tá? Ele deveria abrir automático. Só que no caso, não abriu. Aí você vem aqui, ó. Em setup. Communication, né, ó. No meu caso aqui, na nossa porta. Aqui ele criou na porta com três. Você vai selecionar aqui o drive, né? Do com três. Agora a gente vai aqui, ó. O radinho já está conectado, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Rádio profissional, né? Conectado aqui na parte de comunicação. A gente vai vir aqui, ó. Program. Como eu quero ler, eu venho read, tá? Manda ler. Ele vai abrir essa abazinha aqui, ó. Eu vou dar um ok, ó. Dando um ok, ó. Ele está lendo. Uma vez, ó. Leitura com sucesso. Eu dou um ok. Ele aparece aqui, gente, ó. Os canais de 1 a 16. As frequências de RX. E as frequências de TX. Para quem tem habilidade e conhecimento, né. Ele mostra também os canais. As codificações, né. Analógicas. Que seriam os subtons. O noni aqui, quando não tem nada, né. E os canais D, que seriam os canais digitais. Os DCS aqui da vida. Para TX e RX. Para encoder e decoder. O encoder. Para a parte da transmissão. Quando você aperta o PTT, ele envia. E o decoder. Quando ele está recebendo. Ele precisa decodificar um canal conhecido. Se você conhece, tá? E é isso, gente. Espero vocês terem esclarecido aí. Tirado a dúvida do uso do aplicativo. E do nosso cabo aqui. Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Esclarecido as dúvidas, né. Na opção de querer comprar ou não. Um abraço a todos aí, tá? Somos empresas de engenharia. Podemos dar suporte na parte de programação. Se desejar também. Até a próxima aí. E boas compras. Tchau.